Olá, crianças do segundo ano! Aqui é a tia Luana. A nossa aula de hoje é de matemática e nós vamos falar de adição. Vamos relembrar um pouquinho o que é adição? Então, usamos a adição para juntar, somar e acrescentar determinadas quantidades. Vocês lembram do sinal da adição? Ele se parece com uma cruz. Vamos agora relembrar o passo a passo para efetuar uma adição. A letra D representa a casinha da dezena e a letra U a casinha da unidade. Começamos sempre somando as unidades e, em seguida, resolvemos as dezenas. Vamos efetuar esta adição? Começando pela unidade. Uma maçã mais uma, duas, três, quatro. Um mais quatro é igual a cinco. Agora, a dezena. Três mais cinco. Uma, duas, três maçãs, mais uma, duas, três, quatro, cinco maçãs. Vamos juntar? Três mais cinco é igual a oito. Então, trinta e um mais cinquenta e quatro é igual a oitenta e cinco. Viu como é fácil? Vamos continuar praticando? Vamos lá. Vinte e quatro mais trinta e um. Como a Tia Luana disse, começando sempre pela unidade. Quatro mais um, cinco. Agora, a dezena. Dois mais três também é igual a cinco. Então, vinte e quatro mais trinta e um é igual a cinquenta e cinco. Próxima. Vinte e cinco mais doze, começando pela unidade. Cinco mais dois é igual a sete. Agora, a dezena. Dois mais um é igual a três. Então, vinte e cinco mais doze é igual a trinta e sete. A última. Trinta e dois mais quatorze. Começando pela unidade. Dois mais quatro é igual a seis. Agora, a dezena. Três mais um é igual a quatro. Então, trinta e dois mais quatorze é igual a quarenta e seis. Agora, nós vamos resolver uma situação-problema. Prestem atenção. Para fazer alguns cartazes, Davi e Sofia precisarão de canetinhas coloridas. Quantas canetinhas coloridas os dois possuem juntos? Precisamos juntar a quantidade de canetinhas de Davi com a quantidade de canetinhas de Sofia. Davi tem quinze, Sofia tem doze. Vamos fazer esse cálculo? Quinze mais doze. Começando pela unidade. Cinco mais dois, sete. Agora, a dezena. Um mais um é igual a dois. Então, quinze canetinhas mais doze canetinhas é igual a vinte e sete canetinhas. Vamos ler novamente a pergunta? Quantas canetinhas coloridas os dois possuem juntos? Já temos a resposta. A resposta é Davi e Sofia possuem juntos vinte e sete canetinhas. Agora, chegou a vez de vocês. Pegue seu caderno ou uma folha, copie e faça as continhas que aparecem aqui. Depois das continhas, o desafio é resolver uma situação problema. Tenho certeza que você vai conseguir. Estamos aguardando a resposta de vocês. Beijinhos da tia Luana e da tia Alessandra. Até a próxima!